Ah, é lindo, mãe. É, rapaziada, saiu um galhudinho aí, ó. Compa o galhudinho. Nossa, que pequeno, Dom. Vamos ver o que ele é pequenininho. Papai. Tá tirando ele aqui e dando vida pra ele. E ela? Fazer carinho? Pode. Faz carinho aí. Ai, carinho. Pequeno. Pequeno, né? Vamos assaltar ele? Vamos assaltar. Vamos assaltar ele. Vem pro pai. Vamos assaltar? Vem. Vamos assaltar ele, ó. Bora!